E desde já agradeço a inscrição aí de vocês aí, tá? É Wesley Vieira, Francisco Gomes, Murilo Vieira, Rafa, Quevedo, Gilberto e alguns que se inscreveram recentemente. Muito obrigado. Se inscreva no canal. 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 Achei os bichos, olha lá eles Aiuu, corre hein Achei os bichos Eu vos apresento a Maria, era para ter um coelho aqui A Leberopeia Top Quanto redescoberto Vou fazer uma caçadinha nelas aqui Só de leve Cadê? Cadê? Cadê as bichas? Cadê? Cadê? Deixa eu dar uma carreira agora Ó Ó Achei que tinha pegado o bicho Vai Carreira que ela vira Pegou Tudo bem o turno Vamos lá E aí Se correu com essa direção aqui Cadê... Se correu com essa direção aqui 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 E aí Escorreu pra cá sim Esse aqui Aquelas que come aqui Ó É 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 Ah Passou voado Coletar essa aqui logo É É É É É É É É É E aí 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 Não dá nem meia estrela não Corrida Se tem alguma missão da Se come aqui nessa região Tem que bater um gamo Deixa eu ativo a missão Porque depois eu venho e faço Opa Escoltei Deixa eu embora essa E aí 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 Vamos ver se mata mais alguma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Certo Certo E aí 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 Amém. 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 Amém.